Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Já comecei a fazer o almoço de Páscoa E o menu de hoje vai ser costelinha de porco com purê de batata E as outras coisas eu vou decidir ao longo do momento da cozinha Eu comprei essa costelinha aqui da Seara, que já vem temperada Que custou R$28,00 E vem quantos gramas? Quantos gramas? 912 gramas, R$28,00, R$26,00 E porco é minha carne favorita Já coloquei pra assar e ela vem temperada E eu joguei um limão inteiro pra assar Carninha de porco tem que ter limão, né? Combina E o resultado do almoço foi esse aqui A costelinha com barbecue Aqui tem outra carninha de porco Farofa, feijão, purê O Lário trouxe um vinho E saladinha E a mesa poça tá assim O garfo tem que ficar aqui em cima Porque não tá cabendo Graças a Deus a mesa tá cheia No almoço de Páscoa Amém Amém Coisa linda Lá do Espírito Santo, gente Ó, meu Deus Vira, gente, logo Fica bem, tá? Hoje é linda demais, hein? Olha o olho, velho Lindo Mamãe A Fátima chorando A Fátima chorando O guardião da abelha A gente virou uma grande família Foi muito importante pra mim O pessoal que participou, né? As meninas aqui, ó As pipoquinhas Sabe como que é difícil Esse reconhecimento, né? Entrando como pipoca Como anônima ali no BBB Então, pra mim Três anos depois Tá aqui segurando Esse troféu, né? De realmente uma coisa Que sempre foi a minha vida, né? Igual eu falei ali Eu sou música viva Desde o dia que eu nasci Pra mim é muito especial Tudo que eu carrego Tudo que eu represento Né? Por ser uma menina Que vem de uma origem Muito humilde, né? Minha mãe sabe Toda a luta Que a gente sempre teve Pra conseguir correr atrás E eu nunca desisti Eu nunca desisti E nunca foi fácil Quem é artista Independente da sua arte Sabe o quanto Que essa caminhada É difícil E o quantos nãos Tá aqui, Luísa Pra provar Quantos nãos Que a gente recebe Em busca do nosso sim Durante toda a caminhada Isso pra mim É o melhor sim Que eu poderia receber hoje Né? Depois de tanta luta Depois de 28 anos Nessa caminhada E que não seja o fim, né? Gente, então Guardei segredo Essa boca de caçapa minha Ficou fechada Pô, falava que era eu Me perguntavam na rua E eu, gente, não sei Não sei, não sei Mas a nossa bichinha venceu A Fly ganhou o The Mask Mais que merecido, né? Ela arrasou A Abelha também mandou Tudo muito bem O Galo Xamã Galoman Mas a Fly Também tô contaminada Pela, né? A paixão De amar a minha amiga Mas Tô muito orgulhosa E tô muito feliz De participar De mais uma parte Da carreira dela E agora Tô fazendo uma sériezinha Aqui de boa Tá? Ele sai com os cachorros E aí E aí E aí E aí E aí Gehood Sabe o quanto que essa caminhada é difícil e o quantos não está aqui no livro para provar? Quantos não que a gente recebe em busca do nosso sim durante toda a caminhada? Isso para mim é o melhor sim que eu poderia receber hoje, depois de tanta luta, depois de 28 anos nessa caminhada.